Economista Adolmando Amaral Russo Seatou atu lhe belauza força soro negociante seira. Desentendimento entre negociante o equipa seatou no guarda município dele foi nelaiz ne, a moço pro no contra e repúblico nu ne, economista Adolmando Amaral Hateten, política seatou atu hadia capital dele ne deat, ma be ação ne be seatou halone, makladeat, Adolmando Russo Seatou, Germano Santa Brites atu cria ulu condição ba negociante seira, molok muda non ne lave leuza força, rode muda negociante seira. Tamac ne tem serviz o metodo ito. Nia cana hacarak ba ... Emototo hacarak dihili né mos, emototo hacarak dihili né ne 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 HAMPAN cada, mas o inhiro hot muda eh mae da vafatino cria ulu condiçans. Depois, a gente vai fazer um o método. A gente vai fazer força, vai apertar o que tem o povo. A Indonésia, 24 anos, aperta o que tem o povo. Depois, eles vão fazer um o que é livre. Agora, a gente vai fazer um o que é muito legal. Eles vão apertar o que é. Eles vão fazer uma harmonia, ou essa capacidade, essa metodologia, ou serviço, ou preparo condições. Eles vão fazer um o que é. Ou eles vão fazer um milagre. Eles vão fazer um o que é uma preparação. Depois, eles vão mudar. Eles vão fazer uma atividade. Contra, mas vão fazer um o que é. Só a gente está glasses eサ vamos preparar a Lukór China. A gente tem strength no resultado. Depois vou loire a pergunta. Se em nenhum caso cổ de ajuste, para nós магазinos que, o Osama do general oistar, é porque os elemosos aqui. Íロ Antiguano, vai preparar que elemos. É porque o margaron contratam, vamos preparar, se só никто. Sejam com o calor Adrian e pinhas de vorne. Mas como aqui eles usam o comprpresa antes do todo elemoso aprofión parackingar como decidir que eu uso de Rãn 모� tooth. As precisam da município, não é rendimento menor o sinal também, Antes de irmos, Presidente República José Ramojorta critica asam que se equipa se atou, se equipa se atou, la halo comunicação dia con negociante Sira, molok muda, maibé, halo fali agresão físico, hasor o negociante. Aos tiunda costa, rumalo neves GMN.